E aí, seguidores, tudo bem, galera? Espero que sim, gente. Eita, 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 eita. Sejam aqui muitos bem-vindos aqui, galera, a mais uma edição do Ligado no Reality, ok, galera? Se você está ligadinho comigo aqui, vamos aqui, né? Temos aqui uma situação um pouco complicada, galera, ok? Enquanto estava na câmara trato, né, gente? Acompanhando aí Márcia Fu com os porcos, Henrique foi mordido por um dos animais. O participante brincou com o porco e recebeu a mordida. É isso mesmo, galera, né? Henrique foi mordido. Henrique, galera, disparou aí. Agressão! Está atacando a imprensa, mordendo o cameraman, né, galera? Se referindo aí a ele que estava no trato, né, na câmara trato aí, filmando os animais, galera. O peão não foi o primeiro a ser mordido no reality show, galera, porque na manhã dessa segunda-feira, dia 30, Nádia foi mordida pelo cavalo colorado. É isso mesmo. A guria estava brincando ali, pessoal, com o cavalo, né, gente? E aí o colorado ficou meio que revoltado. Aquela voz chata de Nádia, pessoa imitando, galera, um neném, né, tentando aí se aproximar do animal que não gostou. Ainda, galera, aqui percebendo a reação do animal, Nádia não desistiu e explicou o motivo de colorado estar assim. Quando ele está preso, ele fica estressado. Afirmou aí ela, galera, que entrou no pasto e tentou chamá-lo mais uma vez. No entanto, ao tentar fazer carinho na cabeça do cavalo, sentiu um sinal de que ele avançaria e ia dar uma cracada no meio da mão dela aí, gente. O negócio é complexo, viu? Agora, galera, não foi só, gente, né? A Nádia e o Henrique que sofreram aí ataques de animais. Mas não, galera, porque Lucas e Tonzão Chagas também que estavam fazendo aí o trato das aves quando passaram por um momento inusitado aí. Os peões estavam cuidando dos pastos, né? Quando alguns animais foram pra cima deles tentando atacá-los. Os dois acabaram se assustando e achando que iriam levar uma bicada das aves. Mas nada acabou acontecendo. Opa! Quase deram uma bicada, hein? Disse aí Tonzão, galera. Nossa, e agora estão vindo em grupo, disse Lucas. Dá o maior medo, respondeu Tonzão. O momento, galera, foi levado com muito bom gol para os dois lados aí que acabaram caindo na risada e se chamando aí de medrosos, né, galera? Enfim, o que você acha aí, galera, dessa situação, né? Porque os animais estão assim tão atacados hoje. Amanhã amanheceu atacado aí querendo atacar os peões aí com força, né, galera? Comenta aqui abaixo desse vídeo que eu quero ver o seu comentário, ok, gente? E daqui a pouquinho voltamos com mais novidades aí pra vocês.